Beleza galera, fala aí Rafael Reinhurt, nós vamos jogar projetos on board, isso mesmo, jogando projetos on board com meus amigos, e um monte de mod de anime, isso mesmo galera, tem um monte de coisa aí né, esse é o servidor meu, eu criei, tem esse caminhão para nós consertar, nós ganhamos né, estou gravando agora porque tinha que configurar muita coisa, o servidor ainda está meio bugado, mas é só para uma game player básica né, no mapa aqui, vamos dar uma olhadinha no mapa, olha o tamanho do mapa, meu deus, nós já fomos em Rollswood né, mas olha aqui ó, tem algumas cidades que tipo essa aqui eu não conheço, não conheço essa que é Rollswood, tem essas áreas, nunca foi, essa aqui cidadezinha não existia, essa cidade não existia, essa aqui não existia, isso aqui eu acho que era plantação né, tem essas áreas aqui, e até mais cidades, mas nós tiramos, senão ia dar muito lag, tem essas casinhas aqui, que não conheço, esse aqui eu conheço, que é normal, tem um monte de área né, então tem aqui, tem a ilha, tem um monte de casinha perdida aqui né, tem aqui o shopping né, tem essas vilinha aqui beira do rio, tem e tem a mega cidade, cidade, cidade enorme cara, cadê aquela do aeroporto, não tem aqui né, eu acho que é aqui, não que é o aeroporto, que enorme aquela cidade ali, então vai ter material para tudo isso aí né, esse aqui eu não sabia disso aqui ó, beleza, beleza, aqui ó, não aqui é a estação de trem, caraca é muito grande, mapa, olha isso aqui, isso aqui é o mapa inteiro, entendeu, olha o tamanho do mapa, e só tem pouca coisa, mais, bom, são cidades que eles vão colocarem né, isso aí é um, isso aí em anúncios e tudo, são mais cidades que eles vão colocar, e é muito grande, olha o tamanho do mapa, vai tomar banho, ó, se tu for ver o mapa, nós só estamos em um cantinho, meu Deus, isso aqui vai ser enorme, muito legal, legal, era se fosse um servidor, ah, aberto para todo mundo, entendeu, galera, eu vou, como chamar, resumir para vocês, eu não jogo projeto zumbot há muito, muito tempo, então tipo, posso morrer qualquer hora, entendeu, então é isso aí, cadê, e tem uns mods de anime né, para nós botar, então eu vou lá no discord do pessoal, deixa eu ver aqui, vou avisar, eu tô meio solitário aqui, vou avisar, deixa eu ver, cadê, Hello Moto, e aí, mosh mosh, e aí, e aí, bora no zumbod, tô gravando aqui, e aí, gaúcho, e aí, eu mesmo, gaúcho, oi, tá me ouvindo, tá me ouvindo, você vai entrar e não vai falar nada, ou o que que é, então, bugou mano, bugou, peraí, 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 eu tô ouvindo sim, pode deixar, tô te ouvindo, vai tomar no teu cu, tô gravando aqui, ô viado, bora jogar pro zumbod, vamos, vamos jogar um zumbodzinho aí, que, ah, esses terem pra caralho hoje, gaúcho, puta que pariu, velho, tá bom, tá bom, eu achei tudo das temporadas passadas, que já completou, assim, esse, cara, tava uma ideia legal, cara, hein, não, velho, cirurgia de sexo demora e é caro, velho, não, eu tenho que fazer igual, eu tenho que arrancar uma, uma bola mesmo, porque adianta, eu já não arranco as duas, mas, velho, fico imaginando, você não ia ser um traveco bonito não, gaúcho, não, não, pior que não, pá, eu sou feio pra caralho, se converto, a galera deve estar pensando, o que que esses merda estão falando? Eu acho que também ia ser um... Não, traveco bonito não, eu sou feio, já sou homem feio, imagina traveco, ah, que merda, carinha. A gente tá jogando o Backfloor Blood, se quiser baixar pra jogar aí. O Backfloor Blood é pago, cara. É, mas tem que aproveitar agora, que ele tá com 90% de desconto. Quantos tá ele? 27. Bota na conta do Rick aí. O... Entendi a piada. O preço, o preço normal dele é... 200 e alguma coisa, se eu não me engano. Eu não sei que tipo de jogo é esse. Não, mas você tem que ver se você curte o tipo de jogo pra pegar, se você não curte não adianta, tá ligado? Não, 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 deixa eu ver aqui. Se você pegar um bagulho que não... Manda, manda um link aí pra mim, dá uma olhadinha. Chama... Um nome, pelo menos um nome, manda aí pra mim. Eu vou mandar, é que se fosse só o zonboy de abrir pra não bugar a tela. Tá de boa, eu tô gravando aqui. Tô conversando com a galera. Eu tenho que começar a falar mais alto, senão meu áudio não sai. O microfone tá todo bugado, é uma bosta. Não, mas a ideia é a seguinte, cara, pra mim voltar... Eu tô realmente desanimado, mas eu queria voltar a falar sobre anime, fazer vídeo de anime, entendeu? Mas é um modo diferente que eu queria fazer. Modo de resumo, de apresentação, aquele modo normal que eu gostava de apresentar o anime, né? Que tem gente que nem conhecia. Muita gente do meu canal não conhecia os animes que eu divulgava, entendeu? Poucos animes são divulgados. A maioria só fala dos populares, entendeu? E fora que eu queria... A narração de um mangá é uma faca de dois legumes, né mano? É, é foda. É foda. É foda. É uma faca de dois legumes. Cara, uma coisa que me deixa chateado é o tanto de Mauá bom que tem, os caras não fazem um anime. É, eu tava vendo, cara, tem um mangá... Os caras fazem cada anime xoxo aí, chato, tá ligado? É, é que Mauá é... Os caras não podiam fazer e não faz, né? É, cara... Mauá é coreano, né? Mauá é coreano e chinês. Tá, eu tava pensando, vamos explorar, já que eu tenho a chave da camionete, eu desvazia a camionete, né? Deixa eu ver aqui, ó. É... Deixa eu te mandar o nome. Vou te mandar ele da Steam aqui, tá? Link da Steam. Manda, manda, manda. Ai, eu tava trabalhando até agora, cara. Domingo... Domingo sim, domingo não, é eu. Eu tô aqui trabalhando. É o que eu tava pensando aqui, ó. Ó, capitão, ele tá... O preço dele normal... É... 280 pau. 279,99. Ele tá... 27,99. Manda aí, então. Mandou o link? Tô mandando agora. É porque, tipo assim, ele parece... Ele lembra Left 4 Dead, tá ligado? Eu não sei se é um jogo que você curte. Porque, tipo assim, se é... Pegar um... Gastar com um jogo que você não curte, é foda, né? Ah, não. É... É a russa a coisa. Ah... Ok. Ah, tá. Ah, tá. Põe lá em... 85... Aí, ó. Ah, tá, tá. Já vi isso aqui. É tipo um... É tipo um Left. Left 4 Dead, cara. É tipo um Left 4 Dead, cara. É um Left. É, só que a diferença é que esse daí é no Left 4 Dead, você só entra lá e sai fazendo os mapas dando tiro e matando zumbi, né? É. Esse daí não. Tem classe. Cada boneco tem habilidade. Tá... Tem mais armas. Armas tem raridade. Tem... Deixa eu usar um... Deixa eu mostrar um... Deixa eu mostrar um... Dá uma época que eu tenho... Dá pra aproveitar que ele tá aberto, mas eu acho que eu tenho nesse jogo, cara. Biblioteca Não, tio, quero que tu mostre tudo Não, não tenho ele não Achei que eu tinha Não, não Antes de você pegar Eu aconselho você ver o vídeo Pra ver se você vai gostar do jogo, tá ligado Eu tenho left, né Não Cara, eu tenho jogo pra caramba Aqui Pra criar conteúdo é o que eu mais tenho Você tem a sensação é biblioteca, né Tenho Vê se tem um jogo aí que chama Sexy Mystic Survivor Sexy Mystic Survivor Vê se ele aparece na biblioteca Não sei se ele é compartilhado Tô cacetada mesmo É no S, né É Lá embaixo S, S, E, X, Y Tá aqui Sexy Mystic Survivor Joga Bom, bom, bom Eu desinstalei o Mystic Caraca Tu logou? Loguei Tô aqui nos carros Tá, vamos lá Tá, bora Pode ser ser esvaziou os carros aqui Já, já limpei Deixa eu fechar Não, cara Não é minha praia não Esse jogo não É Isso que eu falo pra você Primeiro pra você ver Se você vai curtir o jogo, né Não, não Não é minha praia Vamos lá pro projeto Cadê o Onde eu vou usar o bode aqui Beleza Tá, é o seguinte Qual o que eu me sinto mais Eu vou fazer Cadê o Cadê o Cadê o Cadê o Onde eu vou ver aqui Na cozinha comendo O neto tá com fome Tá Aí o que nós vamos fazer Vamos sair de carro Pra Você colocou as comidas Tudo no mesmo armário? Ah, sim Na geladeira Deixa eu beber uma água Aproveitar A gente precisa de gerador Vamos, vamos, vamos Atrás de gerador Olha aí, ó Chegou Aí galera Essa aí é o O mod de anime Que tá tendo, ó Um dos mods, ó Legalzinho, né? Deixa eu aproximar a tela aqui, ó Ela tá toda rasgada Porque eu cortei a roupa dela Mas tava brincando um pouquinho Mentira, mentira Era de outro zumbi Aí eu Preciso ver uma coisa aqui Eu acho que esse jeep aqui A gente vai poder ir com ele não Porque o motor dele tá meio zoado Não, não, não Vamos com a caminhonete preta É, 32% Vai ter que ir com a caminhonete preta Eu acho que ela tá bem melhor Isso, a garrafa d'água Vou pegar uma garrafa d'água E levar pra mim Pra nós casar Não, não Tudo não É, o motor dela tá 80% É, tem que precisar aprender mecânica, Gaúcho Pra Temos que pegar um monte de livro, cara Não, não, não Negligencia os livros Vamos fazer o seguinte Então a gente Pega, vai Vamos 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 no posto É Esses galões de combustível Tá cheio ou tá vazio? Tá cheio, tá cheio Eu deixei ele cheio Tá no posto, não Vamos no A gente precisa de uma biblioteca É Pegar livro E é uma zona industrial Procurar gerador Beleza O que é que temos aqui perto? Tu viu o tamanho do mapa que eles atualizaram? Aperta M e dá um zoom Eu vou rei pra trás Mas lá pra baixo não tem nada Não, é que eles vão botar novas cidades Ah, entendi Caraca, olha o tamanho Normalmente ele abria só uma parte Hoje ele abre tudo isso aí Tá, vamos ver Qual é a cidade mais próxima? Ele estava no posto lá É, vai ter que ser ali mesmo Caraca, não tem muito o que fazer Tá, então Vai dirigindo Faz Abre o portão lá pra nós Ah, eu tô com a chave, né? Não tem problema Faço ligação direta no carro Meu boneco tá com fome Por que? Acabou de comer um negócio Ó, tu viu ali no estoque Tem sacas de maçã Sacas de... Entendeu? Pra plantar? Não, pra comer Tem que ter... Qual é o nome daquele negócio? É... Negócio pra plantar Esqueci o nome Tem uma habilidade, né? Come uma barra aqui Barra cereal Acho que vai matar a fome por enquanto Temos que ir atrás de comida, né? Não, passa lá que eu tenho que trancar o portão Esqueceu Vai, passa Que nem eu falei, galera Eu tenho que voltar a aprender a jogar Porque faz tempo que eu não jogo O motor desse carro tá quanto, tu viu? 80% Tá bom Eu vou pegar essa bombagem Tá, pronto Sabe o lanche Cuidado se... Tá lá no posto lá onde a gente tá Vai devagarinho pra não travar muito Traga Oi, o zumbizinho Tá renderizando pra mim Pra mim também deu uma travada Trago de novo É que tá renderizando zumbiz Tá muito leve Eu nunca aprendi a mexer nesse negócio de inspecionar Devagar, devagar Ela só empurra eles Tu viu um militar ali? No Chilão que tava Vamos ver Não, 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 não entra aí não Militar aqui? Isso aí Ah, esse cara aqui Não, ainda não A roda, roda, roda Passa por cima da roda Dá pra matar ele Deixa eu descer Deixa eu descer Não, o militar já tá pronto Não, tem dois aqui Tô tentando manter eles no chão, tá ligado? Não foi Deixa eu pegar a mochila Tem relógio? Tem Putina Estil Anão Polo Acho que não precisa ainda roubar Tem um monte de frutos ali, eu não sei como pegar esses negócios no chão, tem que investigar, eu acho que eu vou deixar o carro no posto, a gente vai de a pé para não chamar a atenção, porque o posto a gente limpou ontem, então... Esses zumbis aí, esse mod de gemidinho aí é... Cuidado! Bateu! Não sei, está congelado! Bateu, bateu, bateu! Não, não, não trava não, não trava não! Está cheio de zumbi aí na frente, calma! Por isso que está dando lag! Está renderizando, está vendo as sombrinhas? Aham! Está renderizando! Era um monte de cor! É, mas está renderizando, então... Está bom, está bom! Amanhã vai sair infect-free zone, cara! Amanhã vai sair infect-free zone! É isso! Foi assim, aquele do que tu comprou... Ah, o que você pegou aqui, tá? Eu já publiquei ali na... Invasão zumbi na capital dos gaúchos! Cuidado! 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 Quanto mais chega na cidade, mais lag dá, né? É porque derrubou os servidores e subiu de novo, né? Tá lá, postou! Tá deixando esse negócio! Pode deixar assim mesmo, pode deixar assim mesmo! Olha aí! Não sabia que é massa! Entendeu? Tá! Ahn... Troca! Agora nós vamos pra onde? Ó! Tem um bombeiro aqui ó! Vai morder! Tá travando! Vê se não mordeu! Mordeu não! Tem mais outro! Tem um caminhonete de bombeiro aqui! Ah! Tá com um capacete! Eu preciso ver o mapa! Ahn... Eu tô vendo aqui! Vamos aqui pra trás! Aqui tem umas garagezinhas! Pode ter gerador! Tem uma caminhonete aqui ó! Tem que conseguir uma nova arma! Meu... Meu... Meu camo tá quase estourando! Ah! Falei! Cara! Vou ver na caminhonete do bombeiro! Ok! Vou assistir! O que que tá dando na TV? Não sei! Tá passando alguma coisa na TV! Tem bateria! Tem a chave de roda! A caminhonete do bombeiro aqui! Deixa eu ver! Ahn... Eu acho que eu já li essa aqui já! Tá não! Caminhonete dá pra pegar essa outra! Oh! Uma vã aqui ó! Tô na área comercial aqui ó! Já achei a área comercial! Tô assistindo televisão aqui! O que que tu tá assistindo aí? Eu não sei! Tá passando alguma coisa aqui na televisão! Deve tá! Tá verdinho as palavrinhas da televisão! Ó! Tem uma caminhonete com chave no... Na ignição! Olha o que tem aqui! É só ficar parado na frente da TV! Não é? É... Ficar próximo! Nem parado! Qual o que abre as habilidades mesmo? Não! Daí... Aí... Um carro perfeito! Uma caminhonete perfeita! Com equipe! O que que abre as habilidades mesmo? Cando de espaço... 15 pontos... 2! Tá bom! Deixa eu ver! O que tu tem aqui? Lata blá 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 blá! Tá bom! Um round V! Não... Um round V! Caralho! Um round V! Caralho! Peraí! Cate o peão! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tá me falou pra mim isso! Opa, um relógio, vamos trocar esse relógio, bora, tira, 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 boa, um relógio digital, vamos dar uma olhadinha no rãozinho, olha, chave, 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 oh, oh, faz uma ligação direta pra mim aqui, onde tá? Mais pra cima, equipar aqui, vestir, droga, tem um zumbi aqui na volta, peraí, tá, vem, é tu ou é o general? Vamos general, me diz que tu tem uma chave do rão vivo, tô no posto, cê tá onde? Ah, pra cima do posto, ah, o general não tava com a chave, na rua? Aham, subindo, sobe do lado ali, o ramvi tem, oh, o ramvi tá na rua, na avenida principal, não, 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 tá, tá, tá do lado aqui, aqui ó, fazer uma ligação direta só, aí, bota fora isso aqui, caraca, mano, 130 de espaço, seis, dois a 12 umbis, chegando. Ah, subiu, dois vindo, dois não, conseguiu? Ah, tá, tá tentando, Tá vindo pro carro, tá vindo pro carro. Não, não. Bicho chato. Esse gemidi, né? Que foda. O cara tá meio desesperado, né? Ahn, saco de lixo, energético, lá tá vazio. Pronto. Conseguiu? Beleza. Consegui. Tô no banco, vamos fazer um saco aqui. Lojas, câmeras. Tem como abrir aqui o cofre? Não, não tem nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, aqui é só trancado. Tá, vamos lá.